Bom pessoal, eu estou fazendo o corte do ralo e como vocês podem ver aqui, eu risquei aqui com a riscadeira e cortei em cruzada aqui, encontrando os cantos. Agora eu vou cortar na riscadeira, lembrando que esse piso aqui é um piso bom de cortar na riscadeira, porque tem piso aí que ele não consegue cortar na riscadeira. Bom, nessa riscadeira aqui eu tenho que desmosquear a lavanda, puxar a vidra para cima aqui, que ela pega no piso, certo? Vou colocar a posição aqui. Lembrando pessoal, que desse lado aqui, eu dei continuidade no corte para ficar um pouquinho maior aqui, para ele não quebrar muito fora aqui, beleza? Senão ele fica o canto. O canto a gente vai ter que dar uma passadinha na maquina de novo, para acertar. . . . Vamos lá. Vamos lá. O importante é o acabamento, certo? Independente se foi cortado com a serra bárbar ou se foi cortada a forma que eu cortei aqui, beleza? Essa forma aqui também dá, porém o risco de quebrar é maior. Só que funciona, com cuidado funciona. E o resultado é esse daí, ó. Abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho